E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá, olha lá Tudo bem, Carmen? Eu tô tudo bem, vô. E você? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos, vô. Vamos fazer vídeo. Vamos fazer vídeo? Vamos fazer vídeo. Tava gemendo aqui, ó. Já passou. E a vó? Opa. Esconde esse celular daqui de mim. Vamos fazer vídeo, vô? Você tá bem? Você tá bem? O que você tem? Fico bem dolorido. Ixi, ninguém tá bem hoje? Nem o Cê. Vamos acertar lá pra nós fazer os vídeos. Vamos? Então, vô. Vai lá acertar esse troço aí, tudo. Tá bom, vô. É, gente. Dias de desafio. A vó, já falei. Duzentas vezes pra ela não tomar leite. Não adianta, ó. Comprou leite lá ontem, ó. Comprou leite. A gente sabe que faz mal pra ela. Já falei. Mal melhorou da tosse. Não adianta. É teimosa. E é o seguinte. Você bate de frente. Você fala as coisas. Olha o que que ela fica. Nervosa. Fica irritada. Aí piora outras coisas. Então, sabe? É muito complexo. Sabe, gente? A gente quer o bem deles. Mas olha. Se vocês soubessem o desafio. Meu Deus do céu. Como que é desafiador, né? Falo pra vocês. Como que é desafiador? Acabei de chegar na academia. Graças a Deus. Tá tudo bem. Deixa eu ver se eles tomaram os remédios. Remédios. Preciso repor os remédios da avó. Só tem pro almoço só. Preciso repor os remédios do avô também. Segunda-feira de manhã, ó. Vou falar pra vocês. Os desafios aqui não são tão simples. São grandes. E a gente, assim, a gente faz de tudo. Pra deixar eles bem. Mas é assim, viu? Idoso tem seus nuances, né? Seus altos e baixos. E a gente se preocupa. Leva no médico. Faz isso, faz aquilo. Faz isso, faz aquilo. Hoje, a avó, hoje, ela toma em torno de 30 comprimidos. Sabe? 30 comprimidos. Pra tudo. E ela gosta. Vai na farmácia. Mais 10 minutos. É 5, 6 tipos de remédio diferente. Sabe? Eu nunca vi uma aptidão pra tomar tanto remédio. Não sei se ela gosta. Ou se ela, de alguma forma, ela queria realmente resolver. Não consegue resolver e não consegue resolver. Só que pra resolver, a gente precisa mexer em algumas coisas. E às vezes a pessoa, como você, sabe. Presta bem atenção nisso. Presta bem atenção nisso. Assim como a avó. Deixa eu pôr uma câmera melhor só aqui pra dar uma resolução boa. Assim como a avó. Nós também, na nossa vida, temos questões que a gente tem que resolver e a gente deixa pra depois. Você já percebeu isso? Você, com 20, com 30, com 40 anos. Sabe? Aquelas coisinhas que a gente não quer resolver e aí a gente vai deixando pra depois. Sabe? A gente vai colocando debaixo do tapete. E a classe, e depois. A questão dos idosos é a mesma coisa. Pra resolver algumas coisas com eles, a gente precisa mexer em alguns pontos. E na hora que a gente vai mexer nesses pontos, a gente começa a trabalhar coisas que dão prazeres pra eles. Então na hora que você tira coisas que dão prazeres pra eles, Porque assim, com o decorrer da vida, é provável que esses prazeres vão se diminuindo por conta de mobilidade. Por exemplo, a avó tinha o prazer de caminhar. Hoje ela não tem como não consegue caminhar. Então ela teve que deixar esse prazer de lado. Por exemplo, dependendo da idade, da situação que a pessoa se encontra, Os prazeres da vida da pessoa, eles diminuem, sabe? Cada vez mais. Diminuem. Isso vai sobrando poucas coisas. Se agora, por exemplo, hoje eu percebo, hoje eu percebo isso. Que o leite, pra minha avó, é tudo. Ela não abre mão. A gente já falou, a gente já conversou com cinco médicos. Os cinco, os cinco. Falou pra ela, Dona Elza, nota, observa. Observa, sabe? Só que chega um momento que até o próprio médico, até o próprio médico entende que o que o paciente quer não é curar, não é melhorar. O paciente quer ter razão. E quando o paciente quer ter razão e tá difícil fazer com que ele entenda que aquilo ali tá fazendo mal pra ele, o médico também começa a fazer um trabalho ali mais neutro. Por quê? Porque senão o paciente nunca mais volta ali e fala, ah, eu vou lá, fica falando coisa que eu não quero escutar. Imagina, imagina. É igual você ir na terapia. E você só escutar o que te convém. Sabe, terapia é bem, eu falo assim, é bem, você mergulha assim bem profundamente dentro de você. Porque dependendo da forma que é conduzida e as palavras são faladas, se a pessoa sabe o que tá fazendo, meu amigo, eu tenho uma terapeuta que é excelente. Ela atende até online, ela atende online, e assim, é incrível a forma que ela faz eu aprofundar em mim, dentro de mim. E lá na hora que eu mergulho, eu trazer lá do fundo do Caio, grandes coisas e respostas e observações, principalmente. Porque a vida, ela não é só feita das respostas. A vida em si, ela não é só feita das conclusões. Mas sim, muito das observações. Quando você observa um pouco mais, quando você olha um pouco a fundo o que tá acontecendo, tira como exemplo pra você, você de alguma forma vai tá evoluindo, vai tá observando um pouco mais as coisas, os comportamentos. Às vezes, talvez numa situação mais à frente, você se depara com situações de aprendizado, no qual, hoje em dia, tem muitas pessoas que elas conseguem aprender muito com os animais. ou também, por exemplo, como posso dizer, com as situações que estão acontecendo ao redor, sabe? Por exemplo, agora, eu tô aqui sentado, falando com vocês, meu avô na cama, tossina, não tá boa, meu avô tá ali, ai, ai, mas tá ali, querendo vencer, querendo estar bem, tudo mais e tal. Então, assim, o que que eu posso observar disso tudo aqui, sabe? Tem coisas aqui, nesse momento acontecendo, que se eu observar, eu aprendo algo. Mas, às vezes, é difícil, porque é o que é, todo dia, tá aqui, meu avô, minha avó, vou observar o quê? Do que que você tá falando, Caio? Pois é, você vê como que é tão difícil até pra mim, observar? E é esse olhar que a gente tem que ter pra tudo, sempre tentando tirar algo positivo. E aí, retomando, né, eu já observei, a família já observou, todo mundo sabe. Então, assim, a gente entende que o leite faz muito mal pra avó. Também como se o avô fosse exagerado na cachaça, se ele exagerasse, fazeria muito mal pra ele. Mas não, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá controlado. Bebe um, outro, uma hora, outra. Agora, a avó não, a avó não poderia estar bebendo leite. Até tirar aquele muco, fazer aquela limpeza no pulmão, tomar mais chás. É importante os chás pra dar aquela limpada, revigorada. Quando que tá pronto? Oi. Bom dia. Tá pronto? Não. Pessoal, ele quer fazer vídeo aqui. Pera aí. Que piadinha você quer que conta? Ó, pera aí. Deixa eu pôr o aparelho no senhor, pra gente bater um papo. Porque senão... Não. 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 Vem cá, vamos pôr o aparelhinho Aí, tá pronto Ó, você tomou remédio? Também De manhã? Tomou? Vou deixar o meu da avó aqui na mesa Pra me lembrar já de repor quando a gente terminar aqui Outra coisa Eu vou te perguntar Você não acordou bem hoje não? Não, cara, eu não tô bom, cara É? O que você tá sentindo? É tudo dolorido É? Como é que é essa dor, vó? Dói o peito? O peito é direto Dói aquele pouquinho, pouquinho Tem hora que para também, né? Mas o corpo é braço, é perna, é tudo, tudo dolorido Tudo dolorido? Vamos, vamos só dar um pulinho no pronto-socorro Não, não vem nem fala isso pra mim Não, não tem conversa Não tem, não vou lá não Eu vou lá na hora que é preciso Na hora que é preciso eu vou Meu Deus Meu Deus Posso tomar um café? Você pode? O bullying tá lá Só um pedacinho de café Só pra mim Acordar um pouco pra vida Eu não comi nada de manhã É isso aí, turminha Tava falando com vocês aí Acabei desviando o assunto aqui Essa questão da observação É muito importante pra todos nós Sempre Todos os dias Eu vou finalizar aqui Vou fazer uma live daqui a pouco E a gente daqui a pouco volta